Aí, sem mais delonga, vamo direto ao quê? Vamo direto ao quinto... Aê, é o Gui Moraes, né? É o Gui Moraes, né? É o Gui Moraes, né? O comentário na quebrada é que eu como todo mundo O que que é isso? É talento de puto O que que é isso? É talento de puto Ela viu o tamanho da rola, falou que isso é um absurdo O que que é isso? É talento de puto Vai! O que que é isso? É talento de puto Caralho, que porra é essa? Ai, caralho, que porra é essa? Já chegou, já chegou, sarrando e me queremos Picar na xereca, picar, 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 picar na xereca Já chegou, já chegou, sarrando e me queremos Picar na xereca, picar, 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 picar na xereca Safada, 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 safada É o Gui Moraes né, quando eu falei que ia gravar cê duvidou né Comentário na quebrada é que eu fomo todo mundo, o que que é isso é talento de puto O que que é isso é talento de puto Ela viu o tamanho da rola falou tudo é um absurdo, o que que é isso é talento de puto O que que é isso é talento de puto Ai caralho que porra é essa, ai caralho que porra é essa Tá chego, tá chego, sarrando e me querem picar na xereca, picar, 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 bicar, picar, picar, picar na xereca Sa fada, safada, 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 sa novará Safada, safada, que canco for ensinando o varão Safada, safada, é o Gui Moraes né 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado